Carol, tem feito muito calor esses dias, não é? Demais, Roberto! Olha, o Brasil vem sofrendo nas últimas semanas com uma série de eventos climáticos extremos. Não é só o calor, não. A forte seca na região norte, por exemplo. São fenômenos que exigem uma resposta rápida das autoridades para proteger a população que vive nestas áreas. É verdade, Roberto. E hoje, pensando nisso, os ministros dos transportes e dos portos e aeroportos se reuniram com o governador do Amazonas e com parlamentares para discutir ações que possam ser tomadas para diminuir o impacto da estiagem na região. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que fala com a gente direto do Palácio do Planalto. Olá, Gabi, boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o ministro Silvio Costa, filho de portos e aeroportos, Renan Filho dos Transportes e Valdés Gós, da Integração e do Desenvolvimento Regional, se reuniram hoje, no final da tarde, aqui em Brasília, com o governador do Amazonas, Wilson Lima e também parlamentares do Estado. O objetivo é discutir estratégias para enfrentar, então, a estiagem que atinge a região norte. Os impactos da falta de chuvas no Amazonas já afetam mais de 100 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado, e 15 dos 62 municípios estão em situação de emergência. A seca preocupa porque o transporte na região é feito de forma majoritária por meio fluvial, ou seja, pelos rios. E essa estiagem, segundo o governo, pode reduzir a capacidade de transporte em 40% em duas semanas, podendo levar ao desabastecimento, então, dessas populações que vivem nesses locais. O quadro fez com que o governo federal convocasse essa reunião de hoje para avaliar formas de acelerar ações emergenciais, como obras de dragagem de rios na região. Para a gente entender, dragagem é o processo de remoção de resíduos e sedimentos do fundo dos rios, realizado para manter a profundidade dos canais de navegação. Inicialmente, o governo federal vai disponibilizar mais de 140 milhões de reais para essas obras. No Rio Amazonas e Solimões, por exemplo, o ministro Renan Filho falou com a imprensa após a reunião e deu mais detalhes sobre as ações que serão realizadas na região. Vamos assistir. As obras desses 141 milhões que foram destinados emergencialmente pelo Ministério dos Transportes, Ministério dos Portos e o DENIT, vão iniciar a partir do dia 6 de outubro, em duas frentes. A primeira frente a partir do dia 6. E eu espero, ao lado do ministro Silvio Costa, do governador e de quem desejar, que esteve presente nessa reunião, poder fazer uma visita já no início dessas obras, a fim de tirar os pontos críticos. Não são os rios inteiros que estão assoreados impedindo a navegação. Existem pontos críticos que precisam ser removidos a fim das embarcações poderem passar e, assim, garantir o escoamento da produção e também a chegada de insumos para, especialmente, a capital Manaus. Os ministros também anunciaram a criação de uma força-tarefa, com a participação de vários ministérios e órgãos federais, para auxiliar a população amazonense para enfrentar esses transtornos causados pela falta de chuvas. Está previsto, por exemplo, a compra de cestas básicas, água, além do apoio da Força Aérea no transporte desses insumos. Carol Roberto, volto com vocês. É isso mesmo, ações que vão ajudar a população afetada. Obrigado, Gabriela, pelas informações.